Vitor, Alpa4, Alpargatas, você vê como negativa? Houve derretimento considerável nos últimos meses, empresa antiga na bolsa e parece que historicamente roda bem. Então, acho que aquilo ali exige uma nova avaliação, porque a empresa teve várias alterações. Eu dou alguma falada, eu falo um pouco sobre ela no vídeo da Itaúsa, porque a Itaúsa tem uma participação considerável lá. Eu acho que os movimentos recentes, eu não vi como é que aquilo ali afetou a operação financeira ainda, é uma que eu tenho que avaliar novamente. A operação é interessante no sentido de... Eu gosto da ideia de várias marcas vinculadas. Ela ter tirado a Osklen, que era a mais alta renda e que, de certa forma, consideravelmente escasava da ideia da Havaianas, eu acho que é positivo. Ter tirado a parte de esporte também, se não me engano, a Mizuno, que foi vendida, também positivo, porque não tinha nada a ver. E aí ela compra a Rothes, acho, americana, se você olhar a identidade de marca da Rothes, é bem mais casada com a vibe da Havaiana subindo um degrau, certo? Então, assim, é um pouquinho mais arrumadinho, mas para mim passou muito a ideia, só para dar um pouquinho de introdução do porquê que eu estou aprofundando essa parte, o meu mestrado em gerenciamento de marca volta da moda e mercado de luxo, então é por isso que eu estou aprofundando um pouco nisso aqui, porque foi a parte que me chamou a atenção. A ideia de juntar a Rothes ali com a marca dela, com a forma que ela tem, a identidade de marca que ela tem, um delta sustentável, despojado, com um pouco mais arrumado, eu acho que complementa a operação da Alpargatas de um jeito muito positivo. Eu acho que aquilo ali vem para cobrir um pedaço que a Havaiana hoje em dia talvez não pegue, que vai auxiliar bastante não só a expansão global da marca, como a junção de não só ser uma marca de chinelo. Então, acho que a venda da Wasklin, a venda da Mizuno, ou da outra marca que eles tinham lá de esporte, e a entrada de uma operação de grande, que parece ter sido grande porte, não avaliei a fundo, de uma operação que é casada com a identidade de marca deles, eu acho que foi um movimento muito positivo. Agora, eu tenho que ver o quê? Como isso daí vai afetar? Aliás, tem todo um estímulo, inclusive da Itaúsa, de fazer um plano de investimento para crescer mais agressivamente, melhorar a capacidade de Fabril e tal. Eu acho que está bem alinhado. A questão é entender como é que aquilo ali funciona na entranha do operacional financeiro. Essa parte eu ainda não vi. E essa parte eu tenho que ver. Mas acho que vale a pena repensar a questão da empresa antiga na Bolsa, porque a empresa tem mudado bastante, alterado bastante a forma dela, inclusive a própria gama de produtos, de modo que eu acho que está virando uma outra coisa que eu vejo como mais positiva, mais organizada, mais direcionada no caminho.